Abre essa porta, Eurito. Isso é hora de chegar numa casa de respeito? Aqui você não entra nem com a molesta do cachorro doido. Vai dormir na rua, pra todo mundo conhecer a qualidade de mulher traidora que você é. Oxi, eu só fui dar a voltinha pra refrescar. Pra refrescar esse povo que você tem aí dentro. João Grilo, Chico! Senhor! Vai chamar Padre João. Eu quero que ele testemunha essa safadeza e condena essa adulta aos quintos de fé. Eu chamei Padre pra tudo nesse mundo, menos pra passar testada de corno. Riquinho, vamos resolver esse assunto entre nós. Abra, por favor. Abrir! Só esforçou a cabeça, infeliz! Eu fui muito besta de casar com você, viu? Mulher bonita só serve pra botar chifre. Vamos lá. Obrigado.